Olha só gente, em Presidente Prudente, o novo bairro planejado lançado hoje vai ajudar a diminuir o déficit habitacional na cidade, viu? São mais de 600 casas que se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. Boa parte do que a Lucy ganha como cabeleireira vai para o aluguel da casa. Ela que presta serviço em um salão de beleza sabe bem como é difícil juntar uma graninha. Não é fácil, você tem que ter muito objetivo. Muito objetivo mesmo, muitas concessões, né? Deixar alguns passeios, algumas viagens, né? É o meu projeto para 2020, deixar de pagar o aluguel. Assim como muitos brasileiros, sonha com a casa própria e vai tentar o Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal que oferece juros menores e não exige tanto de uma entrada. Tem até amigos, são corretores, estão orientando a gente. É aquela famosa, guarda para uma entrada, depois guarda para lançamentos, né? É esse o projeto que eu quero. Pessoas que têm o mesmo pensamento da Lucy movimentam uma fatia do mercado imobiliário que tem bons preços e condições de financiamento favoráveis para o bolso. Para atender essa demanda, os novos empreendimentos estão em alta. Um deles, lançado em Presidente Prudente, vai abrir mais de 600 moradias. Casas de dois quartos até 50 metros quadrados fazem sucesso. É um empreendimento enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, né? Então ele tem aí o valor, é um valor considerado por nós um valor acessível dentro do programa, que é de 121.990 e traz o subsídio do governo de até 31 mil reais. Então dependendo da renda da população e da formação familiar, esse subsídio é maior ou é menor. E aí a questão de utilização de fundo de garantia, o financiamento em até 360 meses, o que geram aí parcelas, dependendo da situação, a partir de 480 reais. Vantagem para quem busca oportunidade a preço baixo e aquecimento do setor, termômetro da economia. Isso é muito importante porque é um grande investimento em Prudente. Só nessa primeira etapa serão gerados quase 800 empregos diretos e indiretos, com 81 milhões de reais sendo investidos. Isso vai favorecer também muita população que precisa de uma moradia, porque é uma residência em que a renda familiar tem que ser algo em torno de 1.600 reais e a prestação 480 reais. Ou seja, resolve o problema daquela pessoa que paga o aluguel ou está morando de favor na casa de alguém. Então, vamos lá.